Quer começar um novo negócio? A Balanças Americana tem utensílio certo pra você que quer abrir o seu mercado, o seu açougue, cozinha industrial. Pra você que quer sua independência, olha só que grande negócio. E essa aqui é uma churrasqueira. Gente, 550 reais pra você começar a ter a sua independência e continua a promoção. Esse aqui é o extrator de suco semi-industrial, 160 reais. Vem até aqui, eles são ótimos pra negociar. Fica aqui na rua Antônio Alves, 68, telefone é 3232-4399. Um ótimo negócio pra você aqui, Balanças Americana.